Conforme eu mencionei no vídeo anterior, nesse vídeo nós vamos começar a edição do nosso vídeo ou da nossa videoaula utilizando o Cadernave. Ampliei aqui a minha tela toda e você vê aqui o layout do Cadernave ao ele ser carregado. Aí você pode dizer, olha eu abri o meu Cadernave, professor, ele não tem essa cara. Sim, então vamos começar por uma questão aqui. No canto superior direito aparecem algumas opções aqui de registro, clica em registro, tem esse layout. Clica em edição, tem este layout. Clica em áudio, tem este layout. Clicou em efeitos, este layout. Clicou em cor, este layout. Cada um desses layouts é para trabalhar com uma questão específica do programa. Esse programa aqui é extremamente poderoso, tem muitos recursos. Você aprenderá aqueles recursos que são importantes para poder editar e produzir um bom material de videoaula. Não se preocupe. Então eu vou clicar sempre e deixar em edição. Aqui em edição eu tenho alguns recursos que são aqui que são importantes para nós. Aí você pode me dizer o seguinte, Sérgio, o meu não tem essa aparência que o seu tem. Ah, então clicamos onde? Configurações. Aqui eu tenho o que? Temas. Por certo, o seu tema está em um outro. Talvez seja aqui em um brise, alto contraste, que fica dessa cor aqui. Você poderia colocar outro. Esse brise aqui, clássico. Fica dessa cor. E esse aqui fica um pouco cansativo para a vista. Eu gosto então desse tema, que é o que? O brise dark. Ele tem um tom de azul, leve de azul. E as janelas ficam desse modo. Então lembre-se, mude o tema para um tema que descanse a tua visão. E sempre utilize o que? Esse preset aqui, que é de edição. E aí você tem os recursos que são necessários para a gente fazer o que? Importar os nossos arquivos de áudio e de vídeo. E fazer as nossas edições conhecendo recursos fundamentais do programa. E nada assim que seja em nível profissional. E caso você queira se aprofundar sobre esses recursos profissionais, você tem recurso vasto no YouTube que se poderá fazer isso. Bom, vamos então para a primeira janela aqui. Eu tenho aqui, ó. Arquivos do projeto. Composição. Efeitos. Propriedades do clipe. E histórico do desfazer. Então, sempre fico aqui, ó. Em arquivos do projeto. Aqui nós vamos depositar o que? Os nossos arquivos de vídeo. Os nossos arquivos de áudio. E as nossas imagens. Nós já vamos aprender como colocar esse material aqui nessa janela. Aqui eu tenho uma janela que tem marcadinho em azul aqui, ó. Monitor do clipe. O que é o clipe? Aquilo que estiver selecionado aqui, será monitorado. Será ter um preview aqui. Será ter uma visualização. Até mesmo o áudio terá uma visualização aqui, né? Da sua trilha. Aqui eu tenho aqui, ó. Monitor do projeto. Aqui, o que é monitor do projeto? É um preview. É uma visualização do quê? Do seu projeto. Do que está acontecendo aqui na timeline. Ou linha do tempo, tá? Aqui é a timeline onde nós vamos editar, fazer cortes e tudo mais. Daqui a pouco a gente vai fazer isso. E aqui eu tenho o quê? Um masterizador aqui de efeitos de áudio que a gente pouco usa. Que nós vamos usar pra isso o Audacity. Aqui também eu tenho a biblioteca. Que eu vou utilizar. Que alguns recursos da biblioteca interna, né? Então eu tenho vários recursos importantes. Eu consigo, inclusive, ó. Redimensionar janelas, ó. Eu posso aumentar essa e diminuir a outra. Eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Quando é necessário ver melhor o clipe do projeto, eu diminuo aqui um pouco o clipe do monitor de clipe, né? Então eu tenho esses recursos. E, inclusive, também eu tenho aqui, ó. Pra poder, ó. Diminuir a timeline. Ou fazer a timeline ocupar mais espaço. Porque vai ter uma pilha aqui de faixas. Que será necessário diminuir ou aumentar esse espaçamento. Então eu tenho todos esses recursos no programa, né? Que são bastante flexíveis. Ok. Então este é o layout do programa, né? E é assim que ele vai funcionar. Mas aí talvez a sua pergunta seja. Sérgio, como é que eu insiro aí o meu material? Então, olha. Aqui tem uma setinha pra baixo. Dizendo clipe. Adicionar clipe ou pasta. Adicionar clipe de cor. E outros tantos recursos aí. Eu vou sempre clicar aqui, ó. Adicionar clipe ou pasta. Cliquei aqui em adicionar clipe ou pasta. Vai abrir uma pasta, né? Aqui no caso que eu já tava selecionado. Se não foi selecionado, você pode clicar aqui e encontrar essa pasta, né? Ou mesmo navegar aqui nos lugares. E aqui eu vou selecionar o que? Captura 1 MP4, que é o meu arquivo de vídeo. Clico ok, ó. Ele apareceu aqui já uma linhazinha. E aqui apareceu pra poder deixá-lo na 720p por 30 fps. Eu clico aqui em switch e aí ele faz essa transformação. Bom, então eu fiz uma entrada aqui de material. E o meu material já está onde? Nos meus arquivos do projeto. Já está aqui. Já pertence à minha biblioteca dos arquivos do projeto. Mas tem um outro modo de fazer isso também. Olha, eu posso deixar a minha janela aqui do Karen Live em um tamanho intermediário, ó. E aqui eu tenho uma pasta com os meus arquivos. Que estava aberta por mim aqui já, né? É, estrategicamente. Bom, eu já inseri o captura 1. Eu posso clicar aqui no captura 2, né? Porque pra poder fazer vídeos, aula, né? Vídeo aulas. Eu geralmente faço uma, duas, três capturas. Então, estão aqui as minhas capturas. Mas lembre-se, a gente também não tratou os áudios dessas capturas no vídeo anterior. Então, eu posso clicar em uma, selecionar, apertar CTRL, segurar, clicar na outra e, ó, arrastar as duas pra cá, ó. Ó, então, está correndo ali a trilha, né, ó. Então, os dois áudios estão aqui no meu projeto já. Mas eu também preparei uma imagem e vou colocar essa imagem aqui também. Pronto. Vou maximizar, então, a minha tela aqui do Caderny Live. Então, eu tenho aqui, ó, uma imagem PNG. Eu tenho aqui dois arquivos MP4. Eu tenho dois arquivos MP3. Todos esses arquivos estão onde? Nos meus arquivos do projeto. Então, quer dizer, esses arquivos, eles estão, é, aqui inseridos no... Dentro do Caderny Live? Não. O Caderny Live faz o quê? Faz um link com esses arquivos lá na parte que eles estão no seu computador. Então, você não pode removê-los ou mudar de pasta esses arquivos. Por quê? Se você fizer isso, vai quebrar o link aqui com o Caderny Live e o Caderny Live não vai conseguir encontrá-los mais. Então, você tem que deixar eles em uma pasta. Eu recomendo a você o seguinte, ó, tenha sempre uma pasta do seu projeto, ó. Então, eu tenho aqui, ó, todos os arquivos UTF-PR, arquivos. Então, nessa pasta aqui, arquivos, eu deixei, então, é, os arquivos do meu projeto. E eles não serão removidos de lá. Por quê? Porque eles estão linkados no meu projeto. Quando a gente vai, é, editar, cortar esse material aqui de áudio, ou de imagem, ou de vídeo, dentro do Caderny Live, vai ter algum efeito no arquivo original? Não. Vai ter efeito somente aqui dentro do Caderny Live. O arquivo original continua intacto como ele foi gravado, como ele foi, é, guardadinho lá naquela pasta. Ele vai ser modificado aqui dentro, né, é como se tivesse uma imagem dele aqui dentro, que está linkada àquela imagem original. Mas essa imagem que está aqui dentro do Caderny Live é recortada, é editada como a gente quiser. Ok? Então, feito isso, como que a gente começa o processo de edição? Bom, eu posso clicar aqui, ó, eu tenho um, aparece eu aqui, inclusive, né, narrando algo. Aparece aqui o áudio dessa captura. Eu pego a captura 2, ó, que eu quero que ela fique primeiro, não tem problema. Eu jogo a captura 2 aqui. Joguei a captura 2 aqui, ó, e encosto ela na, aqui, bem pertinho aqui, para não ter tela preta, né, ó. Porque, ó, você notou aqui? Aqui eu tenho o clipe do quê? Monitor do clipe selecionado. Ó, se eu mudar aqui o selecionado, ó, mostra o selecionado. E aqui eu tenho o monitor do quê? Eu tenho o monitor do que aparece aqui embaixo. Ó, se eu arrastar a minha agulha, ó. Ó, mostrou. A minha, falando outras coisas, certo? Como que você diminui o zoom ou aumenta o zoom dessa linha aí? Você segura CTRL, com o scroll, a rodinha do seu mouse, você puxa para o lado do teu corpo, ó. Você vai diminuindo o zoom. Rodando para o outro lado, você aumenta o zoom. Ó, diminui o zoom aqui. E se eu clicar em algum lugar que a agulha vem para cá? Isso, a agulha vem para cá. O que que é a agulha? A agulha é essa que passa na linha aqui, que mostra o quê? Ele mostra o vídeo e o áudio que está aqui embaixo. Então, ó, nesse momento aqui, eu estou lidando com essa parte aqui do quê? Do meu vídeo e do meu áudio. Ok. E se você quiser, se você quiser jogar a outra captura na sequência dessa, é possível? Sim, ó. Eu clico, arrasto, ó, e jogo aqui. Tem esse espaçamento aqui. O que que esse espaçamento é? Esse espaçamento aqui é o quê? Tela preta. A gente não costuma deixar isso aqui em vídeo, né? Então, o que a gente faz? A gente pega e, ó, cola lá. E aí, eu tenho o quê? Acabando um, começa o outro. Certo? Pode ter uma transição aqui que a gente vai aprender mais para frente. Mas eu tenho aqui dois vídeos que estão o quê? Um adjacente ao outro. Ok. Mas só tem como colocar um vídeo adjacente ao outro ou tem como sobrepor? Está vendo aqui modo normal? Se eu clicar aqui em modo sobrescrita, Olha o que eu faço, ó. Eu posso pegar este vídeo, ó, e colocar sobre o outro, ó. Certo? Eu não costumo usar isso, não. Porque quando eu solto, ele corta a parte do outro. E como que eu volto aqui antes? Ctrl Z, Ctrl Z, ó. Eu retorno. Então, o modo sobreposição vai fazer isso. Vai colocar um sobre o outro. E esse que sobrepõe vai eliminar aquela parte que tem embaixo. Eu dou Ctrl Z aqui e eu volto. Eu não quero o modo sobrescrita. Eu quero o modo o quê? Normal. O modo sobrescrita pode servir para algum tipo de trabalho. Mas no nosso caso, a gente vai colocar o modo normal para o quê? Para um vídeo limitar o outro. Então, nós começamos com isso a fazer o quê? A editar o nosso material. Onde a gente aprendeu o quê? Que selecionando um vídeo aqui, eu tenho um monitor do clipe. Onde eu vejo o quê? O meu vídeo, o meu clipe. E aqui eu tenho um monitor do meu projeto. Onde eu vejo o quê? Ó. Onde a minha agulha aqui está passando, eu consigo ver aqui, né? Então, com isso, eu termino este vídeo. E no próximo vídeo, a gente vai aprender a fazer o quê? A fazer cortes nos nossos vídeos, a reposicionar partes que a gente quer mudar de lugar, a editar o seu vídeo em geral. Te vejo, então, no próximo vídeo.